Se liga só, eu encontrei na internet o kit pra barba com melhor custo-benefício, mano, produto de qualidade, com preço sensacional. Eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos e onde que eu encontrei, então vamos nessa. Hey, aqui é o Andrew, ó, clica no like, se inscreve, ativa o sininho, recebe todos os vídeos aí pra, pô, fortalecer o canal e também você receber muito conteúdo da hora sobre cuidado masculino, estilo, relacionamento e lifestyle aí do homem pra você se cuidar mais, ter mais autoestima e ficar mais autoconfiante. É sempre aqueles que gostam de barba, principalmente galera que tá usando minoxidil, sabe que minoxidil não pode se expor ao sol. Aqui a gente tem um negócio que é sensacional que vai te ajudar a proteger tanto a barba quanto a pele por conta do sol. Se liga, vem cá. Eu não sei vocês, mas sempre que eu preciso comprar alguma coisa, eu vou no Google ou no Mercado Livre, tá ligado? E eu tava afim de comprar um kit pra barba pra um parceiro meu e, velho, eu queria um kit completo, né, com todos os produtos. Eu tava procurando qual seria o melhor pra comprar pra ele e digitei no Mercado Livre, kit pra barba. E logo um dos primeiros apareceu pra mim esse kit pra barba da Barba Robusta, sensacional, que vem com shampoo, condicionador, balme, óleo e cera. Cara, uma quantidade de produtos aí, ó, cinco produtos diferentes. Por ali, ó, tava R$78,00 aqui, ainda tá com desconto. Top demais, eu ainda entrei em contato com eles, vai ter cupom especial, mas a gente fala depois, porque eu tô com os produtos aqui, ó. Então se liga, mano, ó, tem tudo que o cara precisa aqui, mais um pouco, tá? Shampoo, bomba de crescimento. E o que é esse negócio de bomba? É uma bomba de vitamina, cara. Quem cuida da barba sabe que a barba precisa estar bem vitaminada, principalmente com biotina. E isso aqui tem o que, ó? Biotina. Tá aqui, ó, nos ingredientes. Deixa eu ver aqui. Olha, não sei se vai dar pra ver, mas tem biotina, que, cara, é o principal fator aí que ajuda a barba a crescer, o principal nutriente, né? Depantenol, que, cara, melhora hidratante. Tem também óleo de rícino, quem cuida da barba sabe que o melhor óleo pra crescimento e fortalecimento de barba é óleo de rícino. Além disso, tem vitamina A, vitamina E. Cara, um negócio sensacional. Deixa eu botar esse foco. Então, assim, só no shampoo que é pra uso diário de barba, você já vai estar muito bem servido. Cara, pelo preço, só esse shampoo que já valia, tá ligado? Mas aí tem um adicional aqui, que é o condicionador de barba. Eu vejo muito pouco isso, o pessoal vende mais shampoo por aí. Só que o condicionador é legal demais porque ele proporciona mais maciez, mais hidratação, pra ter aquela barba mais macia. Principalmente pra quem tem uma barba que fica, né, mais crespa, mais difícil de arrumar, ela fica mais com frizz e tal. Isso aqui, ter um condicionador já ajuda pra caramba. Então, você já vai ter uma ótima composição aí pra sua rotina de cuidados de barba só nesses dois. E como não bastasse, né, se tu já tava animal, vem mais um aqui ó. Balm, bomba de crescimento com protetor solar. Não sei se dá pra ver. Então é o seguinte, cara, esse é o primeiro balm que eu vejo com protetor solar junto, tá? Então, além de ele ter aquela mesma composição de shampoo com vitaminas, com biotina, com depantenol, óleo de rícino. Então, tua barba já vai estar sendo nutrida ali, vai estar sendo hidratada, tanto a barba quanto o rosto. E, principalmente, protetor solar vai estar protegendo ali. Muito importante pro dia a dia e, principalmente, quem tá em processo de crescimento de barba, processo aí de minoxidil, ou algum outro tipo de produto aqui, a gente sabe que deixa essa região um pouco mais sensível e protetor solar é essencial. Tem um balm com isso junto, mano, faz toda a diferença. E pra quem tem uma barba que já começou a pegar um comprimento legal, já quer manter ela mais nutrida, hidratada, óleo também aqui ó, óleo bomba de crescimento. Ele tem o mesmo esquema, mesma qualidade de ingredientes, óleo de rícino, tudo aquilo que eu falei. Então, é um kit bem completo, tanto pra você cuidar da barba, ter aquele cuidado diário, lavar, limpar e tudo mais. Mas não só isso, ela também vai fortalecer, nutrir a sua barba e também a pele por trás. Então, com esse kit, a barba vai estar sendo nutrida, protegida, hidratada, tudo ao mesmo tempo. Velho, é sensacional, eu achei animal quando eu vi tudo isso e custo-benefício, cara. Ok, de cara. Então, eu testei os produtos, tô com eles aqui, inclusive, já tô utilizando no meu dia a dia. E um que eu tô utilizando no meu dia a dia é esse aqui ó, pomada cera modeladora, que é o último produto aqui do kit. E velho, eu deixei na caixinha pra mostrar porque vem um negócio bonitinho, bem cuidado na caixinha, qualidade. Essa aqui ó, esse aqui eu tô usando no cabelo, tá? Ela é uma pomada feita pra barba e pro bigode. Pra você que gosta de ter uma barba mais desenhadinha, mais quadradinha, ou às vezes daquela rodada no bigode, fazer aquele círculo legal, ficar com o bigode mais comprido, mais desenhado, você consegue fazer com essa pomada cera aqui porque ela tem uma densidade maior. E por isso que eu tô usando, a cerveja tá bem usada, eu tô usando no cabelo também. Vocês estão percebendo que eu tô deixando meu cabelo mais natural, não tô alisando agora. E eu tô gostando de fazer cachos, né? E preciso que esse cacho se mantenha durante o dia. Então, tô utilizando essa pomada aqui ó, ela consegue segurar legal pra mim. Então, pô, top demais. Assim, pelo preço esse kit tá de graça, sabe? É muito barato, a qualidade é diferenciada, os produtos são top. Você pode comprar tanto pelo Mercado Livre, como eu falei pra vocês, ele é o, cara, tá em primeiro ali quando eu procurei. Sempre tá em cima ali esse kit porque é um dos mais vendidos. Você pode ver a avaliação da galera lá no próprio Mercado Livre, você vai vendo esse kit. Cara, só a galera falando bem, todo mundo curtindo os produtos, muita gente comprando de novo. Então, isso faz a diferença. Quer dizer que os produtos são top mesmo. Não é eu só falando aqui no vídeo. Eu testei, são bons, o produto tem custo-benefício legal. E a galera que tá assistindo aqui o canal recebe com certeza um desconto extremamente especial de 15% lá em todo o site da Barba Robusta. Você pode comprar tanto esse kit, outros produtos. Eles têm também aqui ó, pra quem quer acelerar o crescimento, então tem tônico com vários ingredientes que ajudam nesse fortalecimento. Também vitaminas pra barba, né? A gente sabe que vitamina é essencial. O seu corpo tem que ter os nutrientes necessários, senão a sua barba acaba sofrendo e não consegue desenvolver. Porque não joga os nutrientes pros fios e aí, claro, que não cresce. Então, é bom que você esteja com uma boa vitamina e deixe o seu corpo bem nutrido, pra que você consiga fazer a sua barba crescer bonita e saudável. Mas assim, cara, não tem comparação. Melhor kit que eu já encontrei com o melhor custo-benefício, assim. Tipo, menos de 100 reais, você vai ter essa quantidade inteira de produtos que tem só ingredientes bons. Então, não é tipo, ah, às vezes os caras fazem negócio barato, mas com qualidade, né? Meia boca. O negócio é top. Só ingredientes diferenciados. Então, você vai ter um produto top com preço legal. E ainda vai receber o desconto aí usando o meu cupom que eu vou deixar na descrição. Fechou? Então, quer dar de presente? Quer cuidar da sua barba? Bom mesmo presentear você mesmo, que você merece. Aproveita, cara. Tá baratão. Só vai lá, garante. E eu falo pra vocês. Vale a pena. Eu tô utilizando o Balmy no meu dia a dia, principalmente por conta dessa parte de proteção solar. Você sabe que eu tô mantendo a barba mais baixinha agora. Mas ainda assim, eu tô curtindo e tô usando. Porque os produtos são bons de verdade. E além disso, lá no site também tem o lançamento deles, que é o preenchedor de barba. Que, cara, eu já fiz vídeo pra você. Tá nos cards aqui. Você pode assistir lá. Mas é diferenciado também. Minha barba, inclusive, tô usando ele agora. Deixa a barba mais preenchida e mais bonita. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que também o cheiro disso aqui é muito bom. Ele tem uma essência que é, cara, praticamente igual ao do perfume Ferrari Black. Conhece? Cara, é um perfume muito bom. Mulherada curte muito aí. Então, essa barba também vai ficar cheirosa. Esqueci de falar isso. Super cheirosa a sua barba. Nossa, bom demais. Não perde tempo. Tá afim de ter um bom kit de cuidado pra barba. Garante aí o seu com desconto legal do meu canal. Ou então, compra de presente pra alguém que você conhece, cara. Vale a pena. Pô, vai pagar baratinho. A pessoa vai achar que você pagou, sei lá, uns 500 conto num kit desse gigantesco, cheio de coisa, com só produto top. Então, é diferenciado. Aproveita. Fechou? Então, se você curtiu esse vídeo, curtiu essa dica, me conta aí nos comentários. Se você já testou os produtos, me conta aí também. Vai lá ver a avaliação da galera no Mercado Livre. Entra no site deles e aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, então já clica em se inscrever, ativa aquele sininho. Aproveita que vai ter muito vídeo legal aqui no canal. Então, se você não estiver inscrito e não tiver ativado o sininho, você vai acabar perdendo. Fechou? Clica no like. Tamo junto. Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Valeu!